Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. E hoje aqui eu estou com o Thiago Pesanitic. Oi! Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Que delícia estar aqui, Mabê! Ai, que incrível, né? Meu Deus! Nossa, eu tô muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Não, o que tá feliz sou eu. Não, eu tô feliz. Não. Não, não, não. Não, Fabão, eu não tenho mais convite agora e compulsório. É verdade! Que cabeça minha! E agora, vamos para os casos. É o girão do mundo. O girão do mundo. Beach Better Have My Money. Ai, eu tenho uma história com Beach Better Have My Money. É? Canta aí. É porque uma vez eu trabalhava numa agência e aí eu paguei o Uber de uma pessoa pra poder sair da agência. Tava tarde, eu paguei o Uber dessa pessoa. E aí... Mas na gente boa desiste ou porque você era superior à pessoa? Não, não superior, mas na gente boa desiste. Assim, eu tinha o Uber registrado da empresa. Ah, tá. Com voucher, né? É, com voucher. E aí eu falei, ah, eu vou pegar com voucher, então eu pago o seu pra você não precisar, tipo, né, gastar sua grana. Depois você me paga. E essa pessoa demorou muito pra me pagar. E eu sou uma pessoa péssima de cobrar. Eu fico com vergonha de cobrar a pessoa. E aí eu ficava postando nos stories a letra de Beach Better Have My Money. Ficando te paga. Vai ver, vai ver. Cara, é a sua cara fazendo isso. É a minha cara. Achando que a pessoa vai entender. Tem que colocar, tipo, do Bezerra da Silva, aquela luteira morre cedo, essas coisas. Ah, eu não sabia. Não, eu inventei, eu não sei. Mas tem quanto a atenção? É a minha cara. Tipo, eu não conseguia cobrar e aí eu colocava Beach Better Have My Money. E a pessoa via os stories e... Ai, eu adoro essa música. Pagou ou não? Pagou. Depois tem muito postar essa música. Não, depois eu postar. Demorou bastante. Mas como eu sou burro. O quê? Eu achei que Beach Better Have My Money era... Beach Better Have My Money. É dancing on the floor. O quê? It's a bitch better have my money. It's better kill the room. DJ. Yeah, yeah, yeah. Como que é Murder on the dance floor? Better on the dance floor. Não. A bitch better have my money. Não, Beach Better Have My Money é outro. Eu sou muito burro. É da Rihanna, não é? É da Rihanna. Beach Better Have My Money. Eu acho que eu nunca ouvi essa música. A bitch better have my money. Ah, sim. A cara é chá, chá, chá. Beach Better Have My Money. Volta a cantar a Rihanna. E era pra alguém, assim? Tipo, ela tava cobrando alguém? Não. Ela só quer mostrar que ela é. É incrível. É, mas sim. Ela tá cobrando. Ela tá cobrando, gente. Melhor. Ela bota o pau na mesa. Ela fez igual o Kendrick. Não é a Chochota. Ela não precisa do pau. Olha como eu sou inteirada nas notícias. Vai, vai. Igual o Kendrick com o Drake. É Chochota aqui. E fala Chochota. Mas o Kendrick e o Drake... Mas quem tá errado é o Drake, não é? Nessa história? Não. O Drake tá sempre errado. Que isso? Ah, não. Eu pensei no Kendrick. Eu entendi o Kendrick. Não, o Drake. Se o Drake tá de um lado, eu tô do outro. Ah, eu sou fã do Drake. Desculpa. Quem canta aquela... Sinto muito. Você falou que é fã do Drake. Não, eu tô falando com as pessoas falando. Fiz aspas. Eu não fiz. Ah, tá. Eu gosto do Kendrick Lamar. O Drake canta aquela... É essa, que ele tem um negocinho assim, ó. É, I'm sorry. Esse é o Drake. O Drake é chato demais. O Drake era um palhaço pela Rihanna. Mas nem isso, né? Ele é um bosta. Enfim. E a música do Kendrick? Sou muito fã do trabalho de vocês. Obrigado, meu amor. É, do de vocês. Falou? Obrigado. Servimos bem para servir sempre. Muito obrigado, vida. Devolva minhas fantasias. Tem alguns casos bizarros. Mas esse que tá acontecendo agora é desesperador. E nós não sabemos o que fazer. Nem a polícia está nos ajudando. Ai, não. Eita. Ih, calma. Eu me chamo Bergamota. Não me fictiz. Acha que ia levar a sério assim? Pra você. Falou que tá só tô passando mal. Eu me chamo Bergamota. Não me fictiz. Tô passando por um momento sério. Me chamo... Fui eu, fui eu que criei. Me chamo Uva Tomy. Mas gostaria de não ser identificado. Porque você não me descobri. É, Mangatome. Uva Thompson. Uva Thompson. Uva Thompson. Mas gostaria de não ser identificado. Porque se minha mãe descobrir, ela me extradita. Eu estou fazendo intercâmbio na Austrália. Há pouco mais de um ano. Eu sou boa de sorvete. Sabia? Extradita. E tudo está acontecendo na porta ao lado. Ou seja, no vizinho. Minha namorada se mudou pra essa casa que moramos agora. Tem uns 5, 6 meses. E eu a dois. Onde moramos são 6 unidades. Uma igual a outra. Três andares. Mesma arquitetura. E ainda tem um pedaço relativamente grande de terreno na frente. Onde construirão mais 6 unidades. E eu a quatro. Faz a conta aí. Como as construções não começaram ainda, todos os inquilinos usam a parte da frente como estacionamento. E eu a da direita. Pois bem. Quatro meses atrás, um rapaz se mudou pra unidade. Ao nosso lado. Desde que ele se mudou, nós começamos a reparar umas coisas suspeitas. Como, por exemplo, eles fizeram mudança no meio da madrugada. E a partir daí, uma quantidade absurda de carros indo e vindo. Ah, na boa. Mudança de madrugada não é suspeito. Às vezes é o horário que a pessoa pode. Às vezes ele leva um caixão. É estranho, né? Não, sim. É porque se é o de madrugada, parece que você não quer que a pessoa saiba o que você está levando. É, também. Moramos em três pessoas aqui. Fofoqueiros que somos, sempre estávamos monitorando os carros e possíveis visitantes. Justo. Chegamos à conclusão que ele é um drug dealer. E vida que segue, né? Um traficante. Se fosse só isso, estava tudo bem. Eu sei o que o drug dealer significa. Drug dealer. Às vezes as pessoas ali não sabem o que o drug dealer significa. Até porque as pessoas falam dealer só, né? É, só dealer. O primeiro incidente aconteceu umas duas semanas depois que ele se mudou. Nesse dia, eu e minhas namoradas... Não, não é tão homem. Minhas namoradas... Não, minha namorada. Nossa, gente. Ela tirou minha monogamia me deixando apenas com a minha monogamia. Eu tirei. Acho que tem um... É, ser errado aqui. Nesse dia... Ou ela tem dois namorados, não sei. Mas nesse dia, eu e minha namorada nos arrumamos pra sair e estávamos no carro. Estacionando nessa parte que serão as próximas unidades. Aí a gente estava decidindo pra onde iria, tal. Se ia mesmo. Aquela vibe, aquela enrolação. Pelo retrovisor, eu vi uma mulher sendo arrastada. Sim, arrastada. Eu olhei em choque, tentando entender o que estava acontecendo. E vi alguém tendo uma crise, mas não entendia do quê. Crisma? Crise. Ah. Falei pra minha namorada olhar também e ficamos ali no carro, escondidas, observando tudo. Vimos uma mulher sendo arrastada e uma pessoa fazendo a crisma. Acontece, gente. São dois lugares. São Paulo é meio que assim, né? São Paulo é isso, gente. Com coisa mesmo que isso. Mas aqui parece tenso, assim. Calma. Essa mulher estava tentando tirar a própria camiseta e tinha um homem, um inquilino, e outra moça ao lado, totalmente sem paciência com o que estava acontecendo. Essa outra mulher deu um soco na cabeça da moça. Da moça. Sim, um patinete elétrico. Um patinete elétrico. Uns dez minutos depois, um carro chegou. Deve ser comum lá, né? Aquele, ele pegou o celular com o app, aí desbloqueou assim. Montou e saiu. Mas não conseguiu entrar. É, uns dez minutos depois, chegou um carro, mas não conseguiu entrar porque o bonito trancou e saiu. Nesse meio tempo, minha namorada já tinha ligado para a polícia e relatado o que estávamos vendo. Estávamos assustadas e ficamos escondidos até eles entrarem para sairmos com o carro. Não sabemos se a polícia veio nesse dia e seguimos mais alertas com as coisas que aconteciam na porta ao lado. Somos em duas mulheres e uma pessoa gênero, totalmente acuados, com medo de fazer algo e acabar se fodendo. Víamos diariamente muito movimento estranho, festas todas as noites e muita gente saindo drogada de lá. Já contamos com mais de trinta carros visitando. Certo dia, quando eu ainda não morava aqui, acordei no meio da noite e minha namorada já estava na porta, descendo as escadas. Houve vozes no primeiro piso. O quarto dela é no terceiro. Realmente elas moram. É, triplex. Triplex, como assim, gente? Mas é que nem um sobrado. É um duplex. É que nem uma república. É, só que com três andares. Só com três andares. Houve vozes no primeiro piso. O quarto dela é no terceiro. E não estava entendendo nada. Eu sou cagona, então eu continuei na cama esperando ela voltar. Esse vizinho estava totalmente drogado no meio do hall do primeiro piso, tentando entender onde ele estava e o que estava acontecendo. Minha namorada gritou e ele se tocou que entrou na casa errada, achando que era dele. Ficamos nos perguntando o que aconteceu, pois a porta sempre estava trancada. Não tínhamos como relatar isso pra polícia. O cara estava drogado. Quem prova que a porta estava trancada mesmo, né? Tipo, todas essas babuzeiras. A gente tenta, né? Pelo menos tenta, né? É, sei lá. Não, mas tudo bem que em si o cara errou. Ele já está errado. O cara ia ser preso. O cara está fazendo da casa dele um point de drogas e… Não, isso sim. Mas entrar na casa foi sem querer. Isso, de todos os problemas que esse cara causou, esse foi o menor. É que não sei, né? A gente nunca sabe se é sem querer. Ah não, teoricamente, eu imaginei. Aí me parece que ele entrou sem querer só. Eu não pensaria. Eu também não. É melhor não pensar, né? Aqui na minha cidade, eles realmente deixam a porta destrancada às vezes. Tudo bem. Ele nunca explicou o que aconteceu, nem pediu desculpas, nem nada. Mas passou… Também nárnia esse homem. Mas passou a nos cumprimentar sempre que nos via. Ah lá. Dois meses atrás, pouco antes de eu me mudar, estávamos eu, minha namorada, a pessoa que mora aqui e o antigo rapaz que morava aqui. Estávamos todos em volta da escada, que dá do piso térreo pro piso do meio. E vimos três rapazes correndo em direção à nossa porta. Ai, meu pai. E todos nos entreolhamos, só observando, tentando entender que porra estava acontecendo. Eles começaram a bater na porta e no vidro, dizendo, give back my money. O quê? Tipo, devolve meu dinheiro. Pra elas? É, eu já estava rebolando o Rihanna nesse momento e eles saíram correndo em direção à entrada do Rihanna. Ah não, elas estavam escutando o que estava rolando lá fora. Ah, tá. E usando alguma coisa pra fingir que estavam com armas mirando pra gente. Não, era pra casa delas. Pra elas? Tipo, eles erraram a casa, sei lá. Nós gritamos de volta. Mas realmente aquelas casas eram iguais, né? Meu Deus. Nós gritamos de volta que eles estavam na casa errada e era a casa do lado, mas eles não se deram por convencidos. Saímos correndo pra apagar todas as luzes e trancar as portas e janelas. Novamente ligamos pra polícia pra relatar o que tinha acontecido. É, sim. Uns cinco minutos depois, um carro chegou e parou no meio da entrada. Uma moça saiu, começou a bater no vidro e na porta falando que ia destruir tudo se o dinheiro não fosse devolvido. Começou a procurar coisas de valor na entrada da nossa casa e tentar forçar a entrada. Nisso ligamos novamente pra polícia e eles estavam muito perto, já chegando aqui. A polícia chegou e deu flagra nele. Estava lindo. Pegamos os malditos. Pensamos. Eles ficaram conversando por um tempo. A moça disse que esse vizinho vendeu algo pra ela no marketplace, mas deu o golpe. Meu Deus. Foi coisa de filme, porque ele chegou no exato minuto que a polícia tava aqui e foi pego pra uma conversa. Espera só um pouquinho. O cara foi pego porque vendeu um negócio no marketplace. Não é sobre droga, não é sobre nada. Tipo, o cara vendeu tipo... É sobre hack do... Sei lá. Então, é o que ela diz, né? Vamos entender. É, sofá a dois lugares. Gente... A polícia veio falar com a gente e disse que ele era conhecido por vender droga de má qualidade e a galera ficava puta. É. Pra gente tirar tudo de valor diferente de casa e qualquer coisa e ligar pra polícia novamente. Tivemos uma reunião com o landlord, que é o... O dono... O dono do apartamento, como se chama aí? O proprietário. O proprietário. O proprietário. É... A situação estava insustentável. O landlord. Mas o cara não foi pego em flagrante, não tinha como comprovar. Pagava o aluguel em dinheiro vivo. Era só vantagem pro proprietário. E aí, quem é morto? É, exato. Muita merda foi acontecendo e a gente ligando pra polícia a cada duas semanas. A polícia nunca deu muita importância, mandava um carro, nada acontecia. A polícia assim, ah, vai avisando. Vai, 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 vai. Foi piorando. Há uns 15 dias atrás... A droga? Ah, né? Não, acho que não usa. Eita. Há uns 15 dias atrás, numa sexta-feira, já era quase uma da manhã, estávamos na cozinha, bebendo de boa, aproveitando o cestou e, de repente, quatro tiros de bala. Meu pai. Nos entreolhamos e eu perguntei pra ela, isso foi tiro, certo? Mas eu tive a resposta quando olhei nos olhos dela e vi o desespero. Falei pra ela, baixa, fica no chão. E fui me rastejando pra janela. Nada, nenhum movimento na rua ou no terreno. O breu ia acalmaria de sempre, como se nada tivesse acontecido. Nosso colega de quarto desceu do terceiro piso, perguntando o que tinha sido aquilo. Ele usa fone de ouvido daqueles que... Protetor auricular? Que, não. Silencia o ruído? Que silencia o ruído e, mesmo assim, tinha ouvido. Meu Deus! Logo em seguida, dos tiros começaram a ouvir barulho. Ah, que tiro é alto pra cacete. É alto, é alto. Logo em seguida, dos tiros começamos a ouvir barulho de coisas sendo arrastado. A gente consegue ouvir muita coisa, porque as paredes são finas e eles são muito barulhentos. Ligamos pra polícia, relatamos o que aconteceu, mas a polícia não deu importância nenhuma. Pô, é óbvio, né? Mas que porra que polícia é essa? Gente, é a louca de mim. Tipo, ah, tiros de barulho x? É a louca de mim. Tem certeza que não foram fogos de artifício? Aqui vale um parênteses de que arma aqui na Austrália e, principalmente na cidade de Quito, não é um problema real. Percebemos. Ah, então por isso que eles não devem acreditar. É muito difícil de acontecer, principalmente ligado ao crime dessa forma. Quando acontece, eles não sabem lidar. Meu Deus! Eles novamente mandaram um carro. Com o protocolo, com o protocolo, mexendo em livrinhos. Peraí, peraí. Eu não sei, eu não sei. Na ligação, tínhamos dito que os tiros foram ouvidos quase que em frente a gente, muito perto. Eles não checaram nada da propriedade. O carro passou com aquelas luzes fortíssimas na rua, foi e voltou e foi embora. No outro dia, já tínhamos combinado de acampar e, conforme eu fui colocando as coisas no porta-malas e voltando para a porta de casa, comecei a reparar algo brilhante no chão da propriedade do lado. Vidros quebrados, mal varrido e fui olhando para cima. O vidro da parte do meio estava em pedaços e um buraco de bala numa das portas. Eu, calmamente, fui voltando para dentro. Isso da casa dela? Da casa do vizinho. Do vizinho. Eu, calmamente, fui voltando para dentro, puxei minha namorada de canto e falei, quando você for por isso no porta-malas, olha para o vizinho. Tem um tiro na porta do terceiro piso, todo o vidro do segundo piso quebrado. O que é que a gente faz? Ela foi lá e examinou. Eu virei para ela e falei, fica na frente do carro, eu vou fingir que estamos tirando foto da viagem e tiro foto de lá. Como toda a frente da casa é vidro, praticamente a gente conseguiu reparar e entender que os barulhos de arrastar as coisas eram ele e o rapaz que trabalha para ele, colocando tudo em frente aos vidros para se proteger. Durante todos esses meses e incidentes, a gente vem gravando tudo. Temos muitas fotos dos carros, da polícia vindo checar. Voltamos para dentro e conversamos com o nosso amigo. No caminho do camping, ligamos novamente para a polícia. Agora eu não estou um dia, então. Sabe os tiros de ontem à noite? Seus merdas. Foi aqui no vizinho. Seus merdas. Eles mandaram o carro para examinar novamente. Dois mais chegaram e mais dois chegaram. Cães farejadores, investigadores, tudo. Porra, chamaram. Chegaram para outra cidade. Vocês podem vir resolver aqui? Ligaram para a ONU. Eles finalmente estavam fazendo algo depois de tanto tempo. Detalhe que um dos tiros foi na porta de entrada e o Bonitão me botou um adesivo para esconder. A polícia ficou lá uma tarde toda. Home sweet home. Home sweet home. Um buraco atrás. Isso aqui é grave, mas porra, o cara campando um tiro com adesivo. Gente, um smile. Um negócio anti-arma, né? É, anti-arma. No Trump. No drugs. A polícia ficou lá uma tarde toda e não explicou nada para a gente. Não chamou para nenhuma conversa. Sendo que relatamos constantemente sobre coisas estranhas na porta do lado. Ele não foi preso. Não sabemos quem atirou, nem porquê. Se estamos em perigo, ligamos para a polícia mais uma vez depois do acidente dos tiros, pois os gritos e barulhos pareciam violência doméstica. Eles não fizeram nada. Inclusive, na ligação, a moça falou. Incidente de tiro sexta-noite? Estranho, eu estava trabalhando e não fiquei sabendo de nada disso, não. Falou fora. Gente, porra, merda. Acidente de tiro sexta-noite? Não, ninguém... A policial, né? Acidente de tiro? Não, e ainda mais com violência doméstica, sabe? Tipo, preocupadíssima aqui. Não, aqui não tem isso não, menina. A mulher está passando. E a polícia sempre não está fazendo porra nenhuma. É só figurante, é os manequinhos lá, né? Não, então por isso que eu falo. A polícia chega e fica blá, 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 blá. Fica por uma professora do Snoop, né? É, não fala nada. Finalmente ele foi despejado e está arrumando tudo para sair. Mas isso já faz duas semanas e praticamente nada mudou. Agora, por exemplo, estamos ouvindo música eletrônica pelo terceiro dia consecutivo, 24 horas por dia. Porque ele está se drogando e ficando malucão por dias. Meu Deus! Ele vende metanfentamina, então fica dias e dias na brisa. Semana passada foram cinco dias e noites consecutivos de arrasta, correndo nas escadas e os carros continuam indo e vindo. Brigas constantes acontecem e ficamos com mãos atadas. Seguimos anotando tudo em bloco de nota. A hora que os carros chegam, vão embora as placas, gritos. E por ainda não ter saído nas notícias, eu imagino que a polícia ainda está investigando. Nós seguimos tentando manter as janelas e tudo fechado, não usar as varandas da frente de casa e torcer pelo melhor. Assim que tiveram uma atualização, se tiveram uma, eu mando pra vocês. Primeiramente, você devia sim contar tudo isso pra sua mãe, que você está vivendo. Sim, sim. Cara, pelo amor de Deus, pra acontecer alguma coisa com você, mulher bergamota. Desculpa. Sabe, tipo assim, não, isso é muito pesado, cara. Isso, tipo assim, tudo bem, ele nunca fez nada grave com vocês. Mas, cara, as pessoas, aquele dia lá que confundiram a casa, entendeu? Poderia ter matado uma. Vocês podem um dia sair de casa e levar um tiro. O cara realmente não parecia querer fazer nenhum mal, nunca, em momento algum, pra casa vizinha. Não era a questão. Mas tá correndo pelo ambiente que tá cercando. Vamos descer pro racional. As meninas e a pessoa, né, o trio, estão num lugar que é legal, é um lugar legal, tipo, é um triplex, deve ser caro, não sei o que, pega essa grana que você paga de aluguel, se muda. Sim. Acabou. Eu imagino que eles não devem ter grana. Amiga, estão num triplex foda, belíssimo. Mas, cara, como que você não ia mudar nessa situação? Porque eu já teria mudado. Eu já teria mudado. Mas pode ter umas questões. É, pode ter umas questões. Tipo turista, tipo pessoa que não é estudante, né? Sim, sim. Talvez seja difícil fazer o contrato. Desculpa, mas fala com a mãe primeiro. Eu acho que a gente devia conversar primeiro. Ela mandou esse e-mail faz um tempo, né? Então, talvez já tenha até um... Nem esteja mais entre a gente. Tem o quê? Atualização. Atualização. Tem? Ah! Tem atualização! Tem a parte 2, enviada um mês. Meu Deus! Infelizmente, todos faleceram, galera. Caramba, que pesado. Um jacaré que chegou... Um canguru chegou lá na Austrália, né? Tem o update sobre o caso. Felizmente, agora temos paz. Pensamos que ele nunca seria despejado. Ele movia uma caixa a cada dois dias, sempre enrolando o proprietário, que é um banana. Continuamos recebendo visitas na propriedade. Ela é frutífera, né? Eu sou a bergamota. Foi o Tiago que criou o bergamota. Eu sou frutífera. Continuamos recebendo visitas na propriedade, pessoas conferindo e testando a mercadoria na entrada principal. Após os últimos incidentes... Um ferão, assim. Após os últimos incidentes, em um dia qualquer, ele foi embora no meio da noite, sem ninguém perceber. Assim como ele chegou, ele foi embora. Um dia qualquer, ele estava saindo pra ir trabalhar, e notei o lugar totalmente vazio, limpo, inabitável, como se nada nunca tivesse acontecido ali. O proprietário colocou alarme na unidade, placas avisando e aparentemente tudo segue na maior paz e serenidade. Olha! Tivemos apenas um pequeno incidente de pessoas esperando por ele, o que nós acreditamos que ele ainda não tinha avisado que se mudou. O proprietário colocou vidros novos e tapou o buraco de bala da porta principal, que estava com um adesivo. Ele saiu da propriedade na segunda semana de maio, mais ou menos, mas eu secolei demais e esqueci de te mandar o update. Então agora temos uma família que já está se mudando pra lá e esperamos ter paz. Obrigado por ler o meu caso e muito sucesso pra ti. Nossa, gente, tomara, tomara. Olha, velha bota, eu estou feliz. Ai, que sol, eu fiquei tão nervosa. Mas ó, esse tipo de coisa não pode esconder dos pais. Não pode esconder da família. Isso é um negócio que acontece em alguns casos aqui, pessoal. Minha mãe vai me extraditar. Não é melhor extraditar do que morrer? Mas assim, pera. Porque se for você é minha filha? Não, se for minha filha. Você acha que a sua mãe vai brigar com você por você estar morando… Ah, não sei, minha mãe que é puta. Só se for uma mãe bem biruta. É. Você está morando sendo exposta à violência. Exato. E a sua mãe vai brigar com você porque você é a culpada daquilo. Que mãe é essa? Não, não, o problema não é nem esse. Tipo, eu até entendo que não quer preocupar a mãe que está em um outro país. Mas tem que preocupar. Não, a gente tem que preocupar. Mas alguém tem que falar. Alguém tem que ceder. Porque assim, a polícia não está fazendo nada. Fala com a embaixada. A embaixada do Tamaraty mesmo, assim. Entra em contato, busca… É sua vida, lute pela sua vida, garota. Não, mas acho que a questão principal é que a gente precisa falar com a família. Tipo assim, tá, às vezes a família pode… Precisamos falar sobre falar com a família. Tipo assim, ah, não tenho uma relação muito legal. Então minha mãe não vai me ajudar nesse caso, beleza. Mas tipo assim, tentar encontrar pessoas de apoio, assim, sabe? Pra você conversar. Porque assim, não é uma situação… Cara, vocês correram riscos, muitos riscos ali. Só que as únicas pessoas de apoio que tinham era a namorada dela e mais a pessoa. É a pessoa que morava ali. Aparentemente, não dá pra saber. É. Mas tipo, às vezes tinha uma amiga que podia ficar um tempo na casa, sabe? Sei lá, mano. Porque assim, é uma situação que, sei lá, eles correram riscos, sabe? Muito coisa. As pessoas foram lá na casa, assustaram. Nossa, gente. Enfim, gente, não deixe de falar, não deixe de contar, não fica com essa de pai, vai ficar com medo. Ai, que vergonha. E se você tá ouvindo isso na gringa, não hesite. Ligue 911. And save your life. É, realmente, porque a polícia ajudou pra caralho. Lembra quando eu passava no SBT? Mas chama a polícia, gente. É. E ela falou que ela anotou um monte de coisa. E eu entregava pra polícia as anotações. É que não fiz, já resolveu, né? 911. Call the cops. Olha, esses aí fazem jus ao Acabe, né? O a quem? Ah, o Acade. É, o Acade. É, o Acabe. O Acade. Vamos lá. Não, eu ia falar um negócio que eu esqueci o que ia falar. Virou um velho do nada. Tinha uma piada boa aqui pra colocar. Ah, pode lá. Ah, não. Você não queria dar cinco dicas? Ai, gente, eu quero só falar cinco coisas. Anote, papel e caneta. Você que tá aí. É o novo quadro. Cinco dicas com o Fabão. Cinco dicas com o Fabão. Hoje eu e a Mabeia saímos para tomar um brunch ali. Um brunch, ó. É, e tal. E aí, it's a brunch. E aí eu comi um bolo de toalha feupuda. O que que foi? Foi muito gostoso. É um bolo de toalha, né? Um bolo de toalha feupuda. É, você sabia que de coco gelado chama toalha feupuda? Toalha feupuda. Não. É, é. E aí eu comi o bolo. E quando eu comi o bolo, eu falei assim, se uma pessoa faz esse bolo pra mim, ela automaticamente consegue me levar pra cama. Anotaram? Bolo de toalha feupuda. E aí eu fiquei pensando, coisas que, né, tipo, facilmente se a pessoa fizer, vai me conquistar, me leva, sabe e tal. Então assim, bolo de toalha feupuda, tá? Fica aí. Mas de bolo, na categoria bolos… Bolos. Toalha feupuda não é o meu primeiro lugar, seria um de cenoura com cobertura de chocolate. Tá, cenoura, cobertura de chocolate, bolo de toalha feupuda, segundo lugar. Terceiro lugar, canjica ou munguzá, depende de onde, né, de onde você tá ouvindo. Quarto lugar, é… piada, piada ruim, piada média, já. Ah, média, você já se contém, então? É, é, depende, se for bonito, piada média. Se for mais… Mas o esforço da piada que vale, eu vou ter que fazer rir. Ah, se a pessoa é bonita, eu não sei nem fazer rir, já, é claro. Ah, tá, entendi, entendi. E aquele, e saber imitar, igual aquele humorista que imita as pessoas fazendo coisas, já viu? Aquele imitando cachorro se fosse coisa, sabe? Cachorro se fosse… Bem tonto. Tipo o Tom Cavalcante imitando o Roberto Justus. Você tá quer dizer que o Tom Cavalcante me levaria pra cá, amor? Como assim? Aqueles caras que imitam o Faustão, né, usa o relógio grandeiro. Não, esses não, mas é o cara que imita… Vai no Twitter e bota humorista imitando, não sei o quê. O fogo de artifício… É, eu tô falando muito desse cara, eu sinto que um dia eu vou encontrar com ele, eu vou querer enfiar minha cabeça num buraco. Mas vamos lá, então tá aí anotado cinco coisas. Você fala, Fabão, sei fazer toalha filpuda. Eu tenho que provar o bolo. Ah, tá, mas então assim, na categoria alimentícios, tem que ser bom. Tem que ser bom, não tem que ser só saber fazer. Não adianta, olha, tá aqui o bolo, vamos pra cama. Pera, cinco coisas pra te levar pra cama, vai. Bolo. Bolo, foi o pudro. Bolo, massa. Ah, não, como assim? Massa, tipo um macarrão carbonada. Não, mas é só comida. É pra comer, pra comer depois. Não é tipo assim, sei lá. Um frango pra ir ao forno tem que estar recheado. Não, tipo, te dá um… Não, achei, por exemplo, sei lá, me levar pra passear de patinete elétrico. Ah, não, é, pode me levar pra passear, nossa, uau, uau. Não, assim, uau. Uau, que legal. Cinco coisas pra te levar pra cama. Tá, cinco coisas pra… Comida. Piada. Não, cara, chega com uma cesta básica. Não, chega com uma cesta básica. Não, chega com uma cesta básica. Saiba… Humor, tenha humor, tenha um bom humor. Uhum. É, bom gosto musical, bom gosto musical. Bom gosto musical. Bom gosto musical, pra te levar pra cama. Bom gosto. Amiga, sim. Pra cama. Oi, oi, oi. Nossa, ouvi um tarital da Duda Beach, gente. Se bem que eu fui no show da Duda Beach, precisamos falar sobre o beijo gay. Fui no show da Duda Beach, ainda é um tabu. Ah, eu pensei que o seu nome do show era isso. É, o nome do show da Duda Beach. Já precisamos falar sobre o beijo gay. Amiga, no show da Duda Beach, um show chamado Tara e tal, eu não vi gays se beijando. Sério? É um tabu. Comigo, ninguém tocou. Não, mas aparentemente ninguém do show. Não. Era proibido, assim? Ah, gente beijou. Mas eu achei um tabu. Meu digníssimo esposo, sim. Os outros transeuntes não monogames, mas não. E aí, eu achei que fosse um tabu. Eu falei, eu vou lutar contra esse tabu. Eu vou às redes, eu vou falar, precisamos falar sobre o beijo gay. Porque ainda é um tabu. Sim, não é? É um tabu. E aí, eu acho que é por isso que as pessoas enxergam como tabu. Então, é bom gosto musical, boas piadas. Também. É... Gosta de reality show de qualidade nerviosa. Mas, por exemplo, bom gosto musical, se a pessoa fala assim, ah, eu gosto de Miles Davis. É um bom gosto musical. Pode não ser a mesma coisa que te adianta. Não, é um bom gosto musical. Você tá querendo levar o Fabão pra cama? Eu tô querendo ajudar. Ele tá tentando me levar pra cama. Ele tá, tipo assim, tirica. Vamos supor, Fabão, eu gosto de... Não sei se encaixa em bom gosto musical. Tiririca não. Olha, depende do contexto. Porque às vezes dá pra dar risada com essas coisas. É que o Tiririca entrou pra política e começou a meio que azedar o passado. Vamos pra Amy Winehouse. Amy Winehouse. Ray. Ray. Sabrina Carpenter. Ah, Ray é aquela lá. Ray. Não, Ray é o que a gente veio ouvindo no caminho. Eu não sei. Ray. É uma Billie Eilish. Uma Billie Eilish. Uma... Uma Marina Senna. Uma Marina Senna. Se você bota cio inerente pra tocar... Hamstein não leva o Fabão. Canibal Corp. Eu acho que Hamstein leva o cio. Leva. Olha! Do raste, bicho. Do raste, me arraste. Do raste, me arraste. Eu tô pra cima. Do raste, me arraste. Deixa eu voltar pra história. Vamos lá. Olha. Momo ou Momo? Momo. Momo. Momo meio... Momo, Momo. Momo veio levar meu irmão. Acho que é moma, né? Não, Momo. É Momo. Momo é aquele bicho. É aquele com aquela cara do... Momo veio levar meu irmão. Olá, Mabê, Fabão e Tiago. Meu caso é simples, mas na época ele foi bem intrigante. O ano era 2018 e a personagem fictícia Momo estava tomando grandes proporções negativas e notícias de crianças em pânico e pais preocupados passavam com frequência nos jornais. Caralho, faz 6 anos. É, meu filho, o Momo foi um hit. Porra, 2018. 2018 faz 6 anos. É muito tempo. Faz tempo. Tem um filme no streaming, procurem aí, que eu acho que é Meme do Mal, uma coisa assim que é da Momo. É tão ruim. Porra, com esse nome tem que ser, né? Meme do Mal. Nossa, mas assistam, assistam. É tipo internet o filme, né? É ruim que é bom. É ruim que é bom. Internet o filme. Diante disso, eu e minha amiga... Eu e minha mãe... Vou fazer o novo. Aí vai ter o Fabão, o Amabê... É, novos memes. Novas safra. Novas internets. Diante disso, eu e minha mãe nunca nos preocupamos. Mesmo meu irmão sendo criança na época, estávamos seguros que ele não seria afetado, já que não tinha acesso a aparelhos eletrônicos sem supervisão. Olha que legal. Nossa, a Sônia Brija mandou esse nome. Porém, um beijo Sônia Brija, encontrei ela num evento maravilhoso. Ela nem sabe quem eu existo. É uma repórter. Tipo, muito foda. Ela nem sabe quem eu existo. Um país de Scamparini. Eu olhei pra ela e fiquei uma repórter também. Mas por que você achou isso? Porque eu achei chique. Não acessa aparelhos eletrônicos. É, não acessa aparelhos eletrônicos, assim. Acho chique. Tipo a Constanza Pascolata. É, acho chique. Gente, isso é só quando eu era criança, né? Não, olha aqui ó, meu irmão de 25 anos não usa aparelhos eletrônicos. Eu tomei um susto que eu lembro. É, porque a criança é normal, você não dá tela quando a criança é nova. Ah, filha, falha por você. Ah, eu assistia muito, eu assistia os outros. Lógico, né? Nos anos 80 a gente foi criada com uma loucura. Amiga, eu com oito anos ia fazer uma reunião no Meet. Era tipo, vamos lá galera, como é que tá o status quo? Com oito anos eu já tava. Como é que tá o Trello? Atualizou? É, atualizou. Esse jefinho, né? Eu tava assim. E aí mãe, já fez aí o arroz? Só que no Trello que você não deu o quê? Ah, meu Deus. Aí arrastava pra tela secundária. Meu Deus, mãe. Caramba, eu tava assim. Ah, eu tenho tanto desespero de imaginar o Trello. Ah, eu já trabalhei com o Trello. Nossa. Já trabalhei com o Trello. Eu não gosto de nada que pareça que tem pressão em cima de mim. Mas não tem pressão, é só mover. É que não precisa fazer nenhuma pressão em cima de você. Porque você automaticamente já faz. Exato. Você tá assim diariamente. Sabe quando ele… Ele tá pequeno. Pequeno. É ansiedade. Tô peitinho. Eu tô tão mãozinha, amor. Não, o peitudinho é meio… Tritinho? Não, é meio tesãozinho, safado. Peitudinho é tipo… Ai, meu, eu tô tão molezinho. Eu tô diariamente T-rex. Eu consigo pegar nada. Pega o meu celular pra mim. Eu não consigo pegar. Agora quando ele fala tipo assim, eu tô tão peitudinha. É tipo assim, ai, tô tão safada. Ai, amiga, eu tô safadinha hoje. Tô peitudinho. É isso, entendeu? Agora entendi. Entendeu? Obrigado. Ó, o meu irmão, mesmo com 5 anos, já era bem independente, tá? Tá. Porra. Já era bem independente, tá? Ele não tava o céu. Ele não tava o céu. E dormia no quarto sozinho, tá? Ele nunca teve medo de nada, mas tudo mudou rapidamente. Eita. A vida é assim. É, gente, ele foi apresentado a coisa… Amigos que não… Diga com quem andas que te direi quem és. Um dia, após buscar ele na escola, minha mãe notou que ele estava mais alerta. Não queria ficar sozinho, em um cômodo, e logo ia atrás dela. Ou de mim. A mãe passava e ele, qual é a coroa? Com 5 anos. Mudou completamente. E as coisas foram… Qual é a coroa? Cadê essa comida aí, ô coroa? E as coisas… Meu irmão, de 5 anos, começou a fumar. Claro. Apareceu todo tatuado em casa. Tipo… Irmão? E as coisas foram piorando. Ele chorava na hora do banho e chorava pra dormir. Então, minha mãe perguntou o que estava acontecendo. E ele disse que a Momo estava atrás dele. Que ele via ela em todo lugar. E que não era pra deixar ela pegar ele. Gente do céu. Gente do céu. Ficamos muito assustados, pois nunca deixamos ele ver nada igual. E ele nunca tinha ficado assim antes. Meu irmão não podia ouvir nem falar o nome do bicho. E já começava a chorar com desespero. Cara, isso é foda pra criança, né? A gente… Aí a pessoa falava assim… Gente, vamos pro MoMA! Que é o Museu de Arte Moderna de MoMA. Ih, o Carnaval chegando, o Rei Momo tá chegando. Mas o negócio é que tipo assim… Não adianta você evitar de criança… Ele vai na escola. Você vai na escola, os amigos falam… Não, e tinha uma coisa do Momo, né? Que aparecia no meio dos vídeos, tipo assim… Ah, sei lá… Peppa Pig… Mas ele não tinha acesso à tela. Não, mas na escola… Na escola… Essas coisas… Nem por maldade havia, né? Não sabemos onde ele viu a imagem da Momo. Mas também acreditamos que não tinha muito o que fazer para proteger ele disso. Já que as crianças da escola dele tinham aparelhos e contavam histórias. O tempo passou e meu irmão superou essa história. Mas durante aquele… Durante aquele momento, vivemos um terror que foi a Momo. É uma obra de arte… Uma simples obra de arte… Já é destruída que causou uma balbúrdia mundial… Olha a Sônia Brídia de novo… Balbúrdia mundial… Um beijo… Tenho mais dois casos para contar e adoro o seu podcast. Uma B… Tchauzinho… Terminou com uma ameaça… Tenho mais dois casos para contar, hein? Pra contar, hein? Fique esperta aí. Gente… É… Eu acho que assim, né? Tem várias maneiras hoje que os psicólogos falam sobre como explicar para as crianças. Mesmo que a gente não consiga evitar que elas vão entrar em contato com algumas coisas na escola, dá para conversar, né? Explicar… É porque realmente tem que ser um partido do ponto, né? Não tem como evitar essas coisas. Não tem. Você entende o máximo possível proteger a criança. Mas também você ensina ela as melhores maneiras de lidar com aquela situação. O que ela pode acreditar. Ou procurar recorrer, né? Os pais… Mas eu gostei que o menininho falou, né? Ele comunicou. Então, tipo, daí dá para ter uma abordagem. Eu acho que a Momo foi para ele o que aquela assombração lá do… que a gente via que era uma menina flutuando, falando, não olhe mais por três segundos… É… Mas a Momo era tipo uma versão nova disso, né? Era tipo isso, né? Não olhe por mais… Eu lembro de ver isso naquele site, sei lá… Assustador.com… Assustador, sei lá… Horripante, não sei… É… E aí vinha essa imagem, tipo… Não olhe por mais de três segundos… Você tinha medo? O quê? Gente, eu sou medroso até hoje… Eu era a criança mais medrosa do Brasil… Eu conheci um cara que tinha tatuado aquela imagem… Deus que me livre, gente… Ele estava mal bem feito, assim… Fez com aquele efeito mesmo… Ficou da hora… Eu acho que me livre… Na época, assim… Eu acho que me livre… Deve estar horrível… Deve estar caótico… E aí eu lembro que eu não olhava por mais de três segundos… Eu ficava tipo… Um, dois… E virava… Eu desafiava… Eu olhava… Eu desafiava… Mas eu já era mais velho… Eu desafiava… E era um 3D… Era 3D… Era um 3D… E eu gosto que tipo… Foi meio que tipo… Foi o primeiro viral de terror, né? Foi… Não, teve o da esquina também… Aquele que vem o carro… Não, mas esse foi depois… Mas esse da imagem… Foi bem antes… Esse daí eu acho sacanagem… Qualquer coisa de jumpscare… Essas coisas de assustar a pessoa… Eu acho escroto… A pessoa pode morrer no coração… Muitos três solteirões e um bebê… Lembra? Que é da placa… Esse eu tinha medo… Passava no Gugu, assim… Passava no Gugu… Legal… Fantasma… Os três solteirões… Eu tinha medo… Aí era um cartaz… Mas até hoje… Aquilo não me convence… Fico todo arrepiado… Não me convence… Que é um cartaz… Não era um cartaz, na verdade… Era um outdoor… Não… Era uma… Tipo uma… Como que fala? Um totem… Um totem… Tamanho real… Tamanho real… De um dos atores… Que tava atrás da cortina… Mas é muito estranho… Porque o olho é… É… É uma criança… É uma criança… Sabe, é estranho… É sempre estranho… Porque é uma criança… É… Que dá aquele medinho… Mas bora… Bora nós… Mais uma passageira… Tum… Tum… Sou o passageiro… Eu queria cantar… De alguma forma… Você tá gritando… Olá… Mabê, Fabão e Thiago… Como estão? O meu nome é Daniela… Tenho 26 anos… E cresci na cidade de Itaúbaté… Ai… Nossa… Tem coisa de Itaúbaté que é famosa… Tem… Tem Itaúbaté… Que bom… Gente… Eu não sei o que falar… Madeireira Itaúba… Itaúbaté… O que… O que… O que… É uma madeireira… Não… Itaúbaté… Itaúbaté… Para… Para… Diz que você conhece… Itaúbaté… Vai numa madeireira… Numa loja… Tira uma foto… E fala… Itaúbaté… 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 Chega… Desculpa… Quando eu era pequena… Minha família tinha o costume de viajar para a Roça… De uma amiga… Em São Luís de Paratinga… Uhum… Tá… Pará e tinga… Ah… Lá também é famoso assim… Que você… Para… e tinga… Ah… Eu tentei… Não… Tudo bem… O que vale não é participar… Vale… Vale super, Thiago… Ei, quem é isso? Vamos começar a não participar… É… Desparticipar… Desfalar… Desanalisar o caso… E ao invés da gente reagir o caso… A gente pode desreagir ao caso… Vamos só ler assim, ó… Não, não… Vamos só… Vamos nem ler… Nem ler… É muito dispersa a minha leitura… Por quê? Tô perguntando… Ah… Como assim? Foi bem estúpido… Desculpa… É uma análise… Não, não… Eu tô querendo ser analisada ao vivo agora… Eu acho que eu sou aqui uma psicóloga agora… Vai, doutora Nay… Como assim? É muito dispersa… Porque toda hora eu posso fazer um comentário… Se você ler esse amor… A gente poderia… Eu fui contratado agora… Você vai mandar embora… Ele quer feedback do contratante… Ele quer… Nossa, Thiago… Manda um Google Forms pra ele… Não vem com essa… Tipo… Você é viciada em feedback… Você sabia que ela é viciada em feedback? Mentira, você é viciada em feedback… Ela é viciada em feedback… Nos meus conteúdos… Tipo… De coisa que eu escrevo, sim… Todo o resto, não… Não, é… É só em… Nas minhas produções inscritas… É, daí… Uma vez escritura… A primeira vez que ela ficou muito brava comigo… Foi um péssimo feedback que eu dei de um texto dela… Um texto? Eu fiz… Eu escrevi um livro… Ah, era do livro dela… Eu escrevi um livro… E ele deu um feedback de três linhas… Aí eu… Você bateu a cabeça na parede e não conseguiu escrever mais? Daí ela fez… Sabe o quê? Ela tinha lido o meu livro… Ela falou… Isso é um feedback… E fez tipo assim… Uma resenha desse tamanho… Ela só queria mostrar… Mandou pra mim… Ah, eu não gosto de feedback escrito… Eu gosto de feedback falado… Eu não gosto de feedback de nada… Porque escrito eu vou ficar revisitando… Lendo… Você quer um feedback… Você é um lixo… Ai meu amor… Eu sei… Eu sei… Infelizmente… Mas lixo reciclável… É… Tudo é lixo reciclável… É… Se eu sou um lixo… Um dia alguém comer… Meu amor… Eu sou os restos… Isso é um microplástico… É só um microplástico… Ok… Fala… Era um lugar no meio da estrada para Ubatuba… Onde na rodovia, você entrava no meio de um matagal… Pegava um caminho de terra e seguia até chegar numa casinha no meio do nada… Não tinha sinalização onde deveria entrar… Tipo… Ou seja… Tipo… Você vai na Lufino… Você vai na Lufino… Segue a rir… Meu pai tinha mania de viajar a noite… Que o trânsito era mais tranquilo… Corretíssimo até a rir… Não… O pai… A ideia dele era correta… O problema é que não tinha sinalização… Mas não é culpa do pai… Uhum… Numa série… Eu tô julgando… Ele tá julgando… Explicando… Reagindo… Eu tô tentando entender… Ele tá… Gente… Ele virou uma ogiva… A qualquer momento… Ele vai explodir… Ele vira uma supernova aqui na nossa frente… Não tem música com supernova… Não tem música com supernova… Não tem música com supernova… Como você viu que não é uma música? Ah… Tem uma da Kylie Minogue chamada supernova… Mas essa não tá no teu repertório… A Kylie Minogue é só sei da… Na na na… Aí ó… Na na na… Atualiza… Numa certa vez… Houve disco… É um álbum dela chamado disco… É o novo… Não… O novo é o Tension… Tension… Antes do Tension tinha disco… Claramente você não levaria o Flamão pra cama… Com o seu gosto da musical… É… E esse tem que ouvir o disco… Apesar que ele gostou do Rammstein… É verdade… Numa certa vez… Enquanto estávamos indo… O carro acabou a gasolina… Estávamos no meio da estrada sem iluminação… Sem trânsito nenhum… E numa época sem celular… Apenas um rádio tocafista tocando Tension… Da Kylie Minogue… Não… Ele surtou… Ele surtou… Essa parte não tinha… Minha mãe tentou… Tentou em vão acenar para os outros… Poucos carros que passavam… Mas ninguém se dispôs a ajudar… E depois de um tempo… Colocou eu e meu irmão para fazermos o mesmo… Puta… É foda… Imagina você estar no meio da história… Ver uma mãe com dois filhos acenando… Nossa… Que triste… Eu ia ficar muito triste… Segundo ela… Crianças comoviam mais… Não sei se é a verdade… Claro que é… É… Se eu vejo uma… Você vê uma mulher assim do nada… Você pode falar… Puta… Pode me assaltar… É golpe… A mulher te assaltava… Ô ué… O que é isso? Subestimando? Sororidade foi pra onde? Foi pra onde, né? Mulheres também são golpistas… Por mais mulheres golpistas, tá? Ai… Eu adoro mulheres golpistas… Mas um carro parou com um cara sozinho no carro… E falou que levaria a gente para o lugar que estávamos indo… Que estávamos indo… Combinamos que eu, meu irmão e minha mãe… O acompanhariam… Incumbidos de pedir ajuda a um dos amigos… Que encontrássemos na roça… Enquanto meu pai ficaria no carro… Esperando alguém voltar… Com ajuda… Entramos no carro… Os três no banco de trás… A pedido do motorista… E seguimos viagem com minha mãe… Guiando o caminho… Gostei desse motorista… Ele falou… Vocês ficam atrás… Vocês atrás, por favor, querido… Vocês ficam seguros aí… Conversa vai… Conversa vem… Até que minha mãe perguntou… Onde ele estava indo… Ao que ele disse… Estou indo pra Ubatuba… Levar minha sogra… Minha mãe ficou confusa… Pois estávamos em quatro no carro… Então perguntou… Quatro com o motorista no caso, né? Onde está sua sogra? O cara disse… No teto… Aqui… Apontando pro banco da carona… Meu Deus… Oi… No teto… A mulher é tipo titanica… A mulher é assim… A rainha do deserto… Tipo o William Defoe de perna aberta… É o William Defoe… Tá no teto lá… De William Defoe de perna aberta… Tá correndo atrás do carro… Gente do céu… A ênfase foi no céu… Quando olhamos… Quando olhamos… Tinha uma urna do banco presa com cinto de segurança… Achei foda, hein? Meu Deus… Gostei do plot… Botou… Cinto de segurança… Gostei do plot… Orgulho da CET… O homem explicou que estava a caminho de Ubatuba… Para realizar o último desejo de sua sogra… Ter suas cinzas jogadas no mar… Lembro de… Mesmo pequena… Ficar tensa de pensar que estávamos acompanhados das cinzas de alguém… Acho que por ser noite e não ter uma alma viva naquela estrada… O clima ficou ainda mais assustador… Enquanto isso… Meu pai começou a se desesperar… Pensando que tinha deixado a família dele sair de carro com um estranho à noite… Bom… Literalmente é o que aconteceu, né? Em um lugar totalmente deserto e sem contato com ninguém… Pois nessa época não existia celular… É… Salva certo em toda análise… Mas apesar da viagem intensa e do pânico no meu pai… Chegamos bem e deu tudo certo no final… Adoro vocês… Beijão… Daniela Lourenço… Ai, que medo, Dani… Gente… Eu adorei o cara… O cara é gente boa… Não, o cara eu achei gente boa… Responsável… 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 Vocês crianças aqui atrás… Pelo amor de Deus… Minha sogra tá aqui… Dêem boa tarde a ela… É… Boa tarde… E ela respondeu com um barulho meio de inox… Será… É… Estranho… Ai, não sei, gente… Eu tenho muito medo de… Será que os peixes ficam putos quando jogam cinza? Tipo… Ai, da hora a comida… Queimado… Ai, não sei… Eu nunca pensei nisso… Eles gostam, né… Mas… É… Biodegradável, né… Biodegradante… Não, até… Biodegradante… Eu adoro falar uma coisa biodegradante… Ai, é biodegradante… Será que eu gosto dessa coisa quando as pessoas estão carregando coisas… Tipo… Ah, comprei um boneco do Pikachu… Ai, coloca o cinto de segurança na coisa… Acho fofo… É… Compre um videogame… Acho legal… Acho legal… Acho legal também com coisa de aquário… Já vi um menino que tava levando o aquário… Mas tava com o peixe dentro? Tava… Mas com um pouquinho de água… Tava devagarzinho… Pra fazer a ondinha… Tá ondinha… Mais gostei desse cara também… Você imagina os peixes… Deve pensar… Caralho… Deus tá nos castigando, né… Porque pra eles é uma balança… Amigo… Durante três segundos… Eles têm esses mesmos pensamentos… Porque a memória dura três segundos… Ela que tormentou… Que merda… Que merda… Que merda… Que merda… Que merda… Gente, eu vou dar uma pausa agora… Antes de ir pro… Os nossos patrocinadores… Pro último caso… Do dia… Porque eu vou contar uma história… Que eu tô há muito tempo pra contar essa história… Que é da Mabê Abatida… Essa… Essa… Posso falar antes de você começar? Ahn… Ela acordou Abatida hoje… Ela brigou… Brigou… Quando eu tentei levantar essa história… Em um episódio com você… Era o episódio com o Marcel… Com o Marcel também… Com o Marcel também… O caos bizarro… Imagina… Esse episódio é… Não… É um bálsamo… Tem gente… Tem uma menina que ela ouve toda semana… É um bálsamo aquele episódio… A gente devia ganhar o Emmy com esse episódio… Esse episódio é muito bom… E daí quando eu comecei a falar… O nome é caos bizarro? Caos bizarro… Caos bizarro… Quando eu comecei a falar… O Marcel já se armou… Porque ele conhecia a história… Então eu falo… Eu vou contar… Eu vou contar… E aí o que você fez… Eu não vou contar essa história… Mas você corta… Corta tantas… Cortou… Não cortou… Não… Ok… Eu não lembro… Ela não cortou o que eu falei… Que eu comecei a explicar… Ela falou… É porque eu não queria contar… Porque assim… Já tinha muita coisa acontecendo naquele episódio… Tava um grande surto… Quem não assistiu o Clímax do Gaspar Noé… Ouve esse episódio… É a mesma coisa… Só que em áudio… Só que em áudio… Parece que todo mundo tomou um ponche batizado… E veio gravar… E era o primeiro do ano… 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 Mas eu vou contar aqui pra vocês… Não… Mas então… Daí… Semana passada… Ela falou assim… Se achando genial… Ai… Tem essa história… Preciso contar… Nunca nem pensei em contar… Não… Ora, ora… Ora, ora… Trago a voz… Uma história… Aqui de Portugal… Vamos ver… Ih… Eu achei que ela ia brigar… Pegar um negócio… Ela vai abrir uma live e falar… Galera… O que que tá acontecendo? Não precisa mudar… Eu acho que eu tava precisando retocar o batom… Eu acho também… Ficou melhor… É… Ó… Isso… É publi… É publi… Mabé Cosmetics… Bruna Tavares… Não é publi… Mas poderia ser… Vem participar, Bruna Tavares… Ai, meu som… Ai, amiga… Vai mais… Cara, acho que eu nem mereço… Queria conhecer a Bruna Tavares… Beijo, Bruna Tavares… Bom, mas enfim… Beijo, Bruna Tavares… Beijo, Bruna Tavares… É… Mas… Eu não falei… O Tiago… Deixa eu só contar aqui antes… O Tiago, né… O Tiago… Acordou meio-dia e meia… Eu gostei que ele acordei… Eu acordei 11 e meia… Um espaço pra ele contar a história dele… É… Porque… Mas tudo… Foi muito estranho, galera… Vamos voltar… Fazer só um recap… Uuuh… Estávamos assistindo a Casa de Cera… Isso… De repente… Parou… 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 Ficamos igual o status de cera… parou, aí a Mabê falou assim vou ligar pra operadora, né aí ligou ela falou assim mesmo, porque eu consigo ver você falando vou ligar pra operadora eu não vou falar o nome dela, vou ligar pra operadora para aquilo que promove a internet em minha rede ela foi na cozinha e veio no chão vou ligar pra operadora cacara, cacara, cacara e assim, eu falo amiga, liga sim claro, tranquilo e ela fazendo doff drap no chão cacara, 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 cacara aí ela parou na minha frente falou assim, vou ligar pra operadora aí eu liga, mona aí ela ligou porque assim, gente, que não é que parou de funcionar no meu celular parou total, assim, parou na televisão parou no Brasil vai explodir, vai virar uma supernova e aí ele vai morrer você falou dela vindo na cozinha e aí eu assim, entrega tudo entrega tudo entrega tudo entrega tudo entrega tudo e ela entregando a Mari tirinha já tem mas a Mabifas eu não vou ouvir no chão e eu assim pra ela liga pra operadora liga, liga, liga aí ela ligou aí foi a melhor parte que a menina falou assim quebrou meu cérebro essa parte eu tô do lado dela assim, mexendo no celular aí a menina Mariana, boa noite com quem eu falo aí a Mabifas não, não, Marina Marina, isso Marina esqueci, você não é esse eu não carajo meu, ainda bem que foi ele não fui eu nossa aí tô falando de barrigão por favor eu errei sem querer então não aí ela falou assim Marília, boa noite gente, tá bom não vai sair desse episódio Marina, boa noite com quem eu falo com quem eu falo aí eu vou ver Marina só que pra mim eu achei que por um segundo eu falei assim gente, ela tá debochando da garota aí eu comecei a rir não conseguia parar aí eu vou do lado aí uma vez eu fiz assim aí eu saí eu falei assim se eu no banheiro senão eu vou morrer tô com um problema no internet aí veio a melhor parte ela falou assim então, a gente tá num reparo e o retorno é pras seis da manhã tá? tipo assim ela tá com um problema no seu bairro mesmo é, vou voltar às seis da manhã vive aí meu querida uma e meia da manhã de segunda aí seis da manhã volta, galera só me dar então, seu querida que tal ir dormir porque até às seis da manhã vai resolver pelo amor de Deus aí beleza aí eu tive uma insônia fui dormir às quase seis da manhã aí dormi acordei nove e meia com um despertador não, amigo não não acordei, postei no conteúdo voltei a cochilar e aí eu falei ah, a Mabeira deve estar acordada já e tal gente, eu acordo sete da manhã todo dia a Mabeia acorda sete da manhã e aí nada aí mandei uma mensagem eu falei assim amiga às vezes eu acordo e eu acordo cedo tem mensagem dela me cobrando coisas mas vê o horário três e meia da manhã quatro e meia da manhã você nem dorme não, nunca cobro de madrugada galera não, você tá louco galera eu cobrando mandando coisa que seja nossa, não vem ter uma notificação no Instagram por favor eu não tenho notificação no Instagram gente, eu não não, desculpa você vai ter que pedir desculpa não, eu falei cobrar mas é mensagem sua mandando coisa tipo, ah porra, não é cobrar cachorro é tipo mandando coisa divertida tipo, cobrar cachorro é mandando coisa você entra no TikTok o Tiago manda 50 link do TikTok você não vê? eu não vou ver nenhum a partir de agora gente, eu tô vendo gente, se você nunca mais uma indicação de filme se você nunca viu a anatomia de uma queda essa cena aqui, ó sou eu vendo como se eu fosse parte do público vendo filme assim, ó a discussão eu pensei que era tipo a discussão do do hereditário não, não essa anatomia de uma queda porque um dos dois vai aparecer um morto eu tenho certeza vamos contar pra mim história, você já terminou não aí, acordei falei, ué cadê Mabê? deve estar acordada caramba, não tá quando dá 11h30 ela aparece na porta tipo, ai amigo o que que aconteceu? assim, aí perdida, né perdida você acordou agora? ela falou assim acordei eu falei, gente mais uma vez eu já tinha parado com isso te peço até desculpa voltei a sugar as energias da Mabê tal qual no esferato ela dorme eu fico no canto assim, ó olha, observa não, teve uma vez que eu vim pra cá eu acordei duas horas da tarde ela acordou duas da tarde era um sábado era um sábado mas assim, não é gente, não é normal amiga, duas e ela acordou desesperada ela acordou assim gente, o que aconteceu? você vê que eu acordei totalmente desnorteada desnorteada hoje desnorteada só o apino o dia colando solto eu não funcionei direito eu não consegui fazer as coisas eu odeio eu odeio isso quando eu acordo depois das nove gente, eu acho necessário você ter um dia pra você apagar é necessário mas aí tem que ser organizado entendeu? é, o meu no caso não foi, hein eu fiquei nossa, eu me dou esse direito às vezes tipo, gente eu preciso tipo, sábado sábado eu vou acordar duas da tarde às vezes domingo, né sábado não sábado eu gosto de passar eu acordo seis e meia sábado nossa, não mas é cedo porque o Thiago acorda quatro da manhã ao longo da semana tem três a quatro dias da semana que eu acordo cedo pra poder malhar que horas você vai? ai, onze horas sério, por favor, ridículo deixa eu voltar pra minha história uma vem de onze horas e as outras duas eu vou uma da tarde e uma quatro da tarde você é mulher de senadora cara, você é muito específico nos horários eu sou muito específico você é mulher de deputado na verdade eu tô muito ícara o meu personal bom, vamos ele só não pode voar muito perto de som como que como que contar essa história toda que algumas pessoas pediram pra eu contar pessoas que me conhecem desde 2009 do Twitter que existe uma B abatida que acontece que é o seguinte eu uma vez lá pra 2010 2011 sei lá voltei bêbada da fan house legal e aí eu estava né, cheguei bebidinha e tal e estava no MSN e aí eu estava conversando com um amigo meu e eu tenho uma mania de ouvir música e tipo traduzir pro português enquanto eu estou ouvindo então tipo assim a música está tocando eu estou falando sei lá bitch better have my money eu estou lá assim ô querida devolve dinheiro aí tipo eu fico falando no meio da música tal, não sei o que é uma mania minha e nessa época nossa, nunca ninguém fez isso nossa, impressionante né mas é que é muito minha né muito que você... gente, é impressão minha ou só uma B que tem essa mania gente, eu não quero ver ninguém falando que faz isso nossa, amiga você é completamente nossa, gente ela é muito radical ela é muito radical quando você pensa uma coisa ela já fez outra eu estou falando sério nunca ninguém me falou que fazia isso a antena 1 fazia isso a antena 1 ela ficava tipo assim ó, por exemplo porque eu não posso evitar então, ficava tipo tinha na rádio mas é que isso é rádio meu ponto é eu como pessoa fazer isso mas ele fazia em casa pra treinar pra fazer na rádio entendeu gente, eu vou falar essa não sei se você acha não, eu não quis dizer que eu inventei isso só estou falando que é uma coisa a mim ai, pareceu pareceu, né querida pareceu bastante tá, bom eu vou fazer uma coisa que todo mundo fazia que era que era traduzir a música enquanto você estava cantando obrigado e nessa época a música que estava famosa era baby when you down down, 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 down down, down 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 você é a melhor pessoa de gancho publicitário é verdade down down você criou até já criou como é que fala o jingle chama down obviamente do Jayceum é down do blink e aí eu ia traduzindo a música enquanto eu estava ouvindo o Jayceum é o do do NSYNC deixa eu contar a história não, eu estou falando para o público o que? que o Jaycee não é o Jaycee do... não, não, não o Jaycee é Jesus Christ amor de Jesus Cristo é Jay... é Jaycee é da... Jayceean 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 era uma música que estava famosa na época e aí tipo e aí eu fui cantando para esse cara e aí ele pegou para esse meu amigo tipo eu mandei vários áudios assim do MSN na zoeira sabe ele estava se divertindo estava bêbada e aí no dia seguinte eu acordei e aí eu comecei a ver várias menções no Twitter que eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo basicamente ele pegou todas essas mini áudios que eu coloquei colocou num arquivo só subiu no Last.fm e criou um álbum meu foi no Last.fm que fez? no Last.fm caralho na verdade primeiro jogou a música a música no Twitter aí uma galera começou a ouvir e tal e aí depois alguém tipo uma galera assim colocou no Last.fm e se você procurar Last.fm uma beba na fé vai ter eu lá dá para scribble eu vou ah eu quero ouvir o trecho não, hoje não dá mas para ouvir eu vou colocar a música que eu tenho a música porque um ouvinte do podcast reconheceu que eu era essa pessoa disse que ele tinha essa música no computador dele e ele me mandou ele fez scribbles ano passado que isso amigo ficou muito famosa na época assim para um nicho como o internet era diferente né se hoje em dia iam falar eu espero que ela morra com essa música essa desgraçada pois é mas eu me matava era engraçado mas hoje em dia era só uma beirinha da galera e assim basicamente do nada vai gostar tinha 40 mil 40 mil plays no last fm tem banda que eu gosto que não tem isso não gente não, last fm não quer dizer não sei hoje em dia né o garoto deve estar o novo zuckerberg a gente está aqui minha banda não teve 40 mil no last fm pode falar que isso é o maior sucesso que minha banda deu down live isso aqui é o meu rosto tem uma foto minha meu Deus parece a Dani Carlos aí está assim ouça a down como era o nome da irmã da Ashley Simpson a que teve um negócio problema no Saturday Night Live meu Deus 2022 muitos anos depois ela ainda é o momento peraí 2010 vamos vazar o álbum Jessica Simpson vamos vazar o álbum galera batida batida mesmo que o céu esteja caindo meu Deus parece a Dani Carlos e aí tinha uma foto minha e Marina Bonafé Itadivá, Minas Gerais é uma cantora brasileira conhecida por sujeito extrovertido sempre a base de muito rivotril a menina já foi chamada de Regina Spector do Pequeniquim e Fiona Apple Onayser deixa eu ver quem ainda não conhece a cantora não precisa se desesperar ela prometeu que em breve disponibilizará sua música e seu blog ai gente enfim enfim saiu isso foi um surto na época porque em vez de dar eu falo abatida então tipo baby estou abatida 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 e aí resumo foi isso foi um negócio lá assim viralizou ali pra um pouquinho galera um nicho e tal e agora mais uma vez eu fui no bar eu fiquei com o cara e quando eu vi quando ele tocou o ringue tong que era nessa época era a minha música então assim isso é empenho cinco coisas pra levar o fabão pra cama nossa sim agora coloca a cesta imagina o toque do celular é prazer e aaaah vou colocar lembrando que gente eu tô bêbada isso faz claramente quando você ouvir as pessoas vão saber isso eu quero fechar o olho pra ter a sensação vamos lá bora ouvir a batida batida que é como eles apelidaram a música querida querida você está batida batida ah batida batida ah batida batida mesmo que o céu esteja caindo ah batida batida ah batida batida o que você vai 접ando coloquei o show quero ver como você perde o controle então deixe-se pra trás porque nós temos uma noite pra fugir então vamos lá e vou Foi comigo enquanto fazemos nossa grande fuga, então querido, não se preocupe, você é minha única, você não estará sozinha, mesmo quando o céu estiver caindo, você será minha, não precisa se preocupar, você está batida, fria, ela congela, eu vou mentir, você garota o exterior, agora é a Miss América, agora é a Miss América. Essa sempre foi minha parte favorita. Parece que a garota está no campo de batalha de amor, não parece que eu comecei. Tem uma que eu falo assim, deixa eu ser o seu saudade. Gente, o que aconteceu? Nota musical e tempo musical não existe, né? O que aconteceu? Mas o que você fala do final aí que eu não lembro? O finalzinho? O finalzinho? Que é a parte quando você fala, que é muito boa. Eu acho que é obrigado, galera. É. Não. Não, não. Mas é um negócio, é um negócio assim. Olha só, garoto, estou no campo de batalha de amor. Olha só, garoto, estou no campo. Não parece que eu comecei. Não parece que eu vou vencer? Porque eu acho que a música é isso. A música fala isso aí, can't we in, sei lá. Mas, gente, é assim. Prepare-se, tá? Ah, batida, batida. Enfim. O nome do episódio tinha que ser, ah, batida, batida. Ah, batida, batida. Mas foi isso aí, me chamaram de uma bea batida. Durante muito tempo. Marina, batida nessa época. A volta da Mabê, a batida. A minha bea batida. Mas era, tipo, a batida, a batida. E assim, era muito louco. Às vezes eu ia em baladinha e alguém falava, tipo, a batida, a batida. Tipo assim, sério. Foi um... Que surto isso. Eu falei muito rapidamente em 2010, 2011. Ela ia na fan house lá. Você foi uma coqueluche. Mas, gente, deixando muito claro que foi muito... Eu gosto muito, inclusive, de coqueluche. Eu gosto de usar o termo coqueluche. Um gichinho muito pequenininho, tá? Deixando claro. Não, amiga, foi uma coqueluche. Mas foi muito engraçado. E aí, eu sempre falei que eu ia contar essa história. E tá aqui. Eu vou colocar, então, lá no caso de Lani Rizarro. Vou colocar o print, porque não tem mais nada hoje. Amazon, coloca na biblioteca de vocês. Acho que não, né? Precisa, amiga. Tipo, se você ouviu esse podcast, ouça essa música. Imagina ela tocando nos grandes festivais aí do Rio. Imagina você lançando em... Como é que é o nome, né? Não é instrumental, não. Quando a pessoa só um voz e violão é... Acústico. Acústico. Acho que tá tudo. É tudo, né? Talvez um dia, quem sabe. Eu posso ler essa? É. Não, agora finalizando. Ô, meu amor, desculpa. Pô, minha vida, perdão, tá? Você percebe que ele sempre quer tomar seu lugar. Você já percebeu. Quando ele vier a próxima vez, ele vai estar de cabelo azul. Uma mulher te assusta muito, né? Uma mulher. De cabelo azul, sim. Bastante. Bastante. Bom, e com isso, vamos pro último episódio. O último episódio, gente? O último episódio. O podcast foi deletado. Ah, batida, batida. A batida, batida. E com isso, vamos agora pro último caso. Então... Olá, Mabê, Fabão e Thiago. Meu nome é Juliana, tenho 32 anos. Eu sou do Rio de Janeiro. São Gonçalo. Uma cidade maravilhosa. Fabão sabe onde é? Sei sim, amor. Olha bem que ela falou Fabão, sabe onde é? Sei sim. Mas atualmente, estou morando em Portugal. Ah, acendeu, né, gata? Acendeu. Estou falando cacaracau. Só que cacau é em português. Que ótimo. Amo podcast, estou viciado em ouvir. É isso o Leôncio do Pica-Pau falando. Simplesmente não consigo parar de ouvir em qualquer oportunidade que eu tenho de colocar o fone no ouvido ou na minha caixinha. Cid três. Quando o podcast tem uma hora e meia, então, eu já pulo de felicidade. Aí eu pensei que já pulo o podcast, o episódio. Tem uma hora e meia, meus amores, eu tenho mais o que fazer. É, mas preciso resolver uma questão com o Fabão. Oi? É, queridão. Você não falou o nome do caso de propósito, né? A culpa é do Fabão. A culpa é do Fabão. Ai, meu Deus do céu. E seja bem-vindo a Essa é Sua Vida. Ai, vamos lá. Trabalho em uma loja de shopping e na região que eu moro aqui em Portugal, tem muitos turistas. E muitos turistas ingleses. Sim, o povo da terra da falecida Betinha vem pra cá aproveitar as praias. Com seus corpos fluorescentes. Que devem ver o sol apenas umas duas vezes por ano. It's my kind of people. Até então, não tinha problemas com isso. Mesmo com o meu inglês made in high school musical. Me too, ah. Me comunicava de boas com os lords british. E era tranquilo demais, pois eles são acessíveis. Fazem até mímica quando a gente não entende. Yes, we are. Mímica, né? Era super de boas. Eles ficam, yes, we are. Eles chegam na frente e falam assim, ó. Hello. 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 Ele é a senhora da frente dela lá sem entender e aí ele. Hello. Que ótimo. Aí ela. Era super de boa. Até conhecer o Fabão. Eu não tô vendo essa loja. Vai saber. Vai saber. Depois de tanto ouvir o sotaque britânico dele nos episódios e quase mijar de rir, esses dias atendi um casal inglês e estava explicando o produto da loja pra eles. Quando, de repente, a esposa me pergunta qual material eu indicaria pra ela. Eu expliquei... Ela vai falar... Vou te dar a frase pra você falar. Eu expliquei que ambos eram bons, mas se ela pudesse investir uma diferença mínima, o produto X era melhor. Fazendo meu papel de vendedora, normal, né? Até aqui, de boas. Até que ele olhou pra mim e disse... So, is this one better? So, is this one better? Apontando o produto que eu indiquei ser o melhor. Pra quê? Better. Quando a mulher disse better com sotaque britânico better, eu me escangalhei e comecei a rir na cara da cliente. Meu Deus! Ela ficou sem entender. E o pior é inglês, né? Que inglês é mais sério, né? This is better. This is better. Eu fiquei sem entender. Ela ficou sem entender e me olhando... Ela riu e... Por que eu tô rindo? Eu não sabia, mas eu sabia. Eu não sabia, mas eu sabia. Porra, Fabão! Ela riu e não entendeu. Por que eu tô rindo? Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Eu não sou assim. I'm wrong with this. Ela ficou sem entender e me olhando, porque eu simplesmente não conseguia parar de rir imaginando o Fabão falando isso. Eu não aguento. Fabão, eu te amei e te odiei na mesma proporção, enquanto sua voz ecoava na minha cabeça, dizendo... Better. Better. De novo. This is better. Better, better. Ele podia ter usado... This is super. This is super. This is amazing. Amazing. I love saying amazing. A cliente começou a rir também. Graças a Deus, eu vou para o produto mais caro. Com certeza, imaginando que eu sou imigrante, que depois dos perrengues passados aqui... Caramba, eu sou muito imigrante. Ela falou... Como é o nome daquela personagem? Amenda. 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 Ah, ela riu porque eu sou imigrante. Eu sou muito imigrante. Com certeza, imaginando que a imigrante, depois dos perrengues passados aqui, já enlouqueceu. Desde então, eu não consegui. Eu consegui para onde ela foi. A mulher... Ela saiu da loja e falou, did you see the girl inside the headset? She's completely messed up. She makes me annoyed. She's a piece of shita. A piece of shita. She's a piece of shita. Desde então, eu não consigo mais fazer contato visual com os clientes ingleses. Porque quando eles falam, a minha boca treme. Meu Deus, ela tem um deus. Eu sou britânico. Só chega... Hello. How much is this? Eu dou aquela olhadinha pro lado, pra cima. Eu dou aquela olhadinha pro lado, pra cima. Eu dou aquela limpadinha na magra camisa, enfim. Este é o fim do mês, perfeito bizarro. Todos os dias. Sucesso sempre. Depois eu mando meus casos bizarros. Na verdade, tive muitos dates bizarros. Beijos, amo vocês. Uma B, Thiago, Chico e Fih. Claro, Fabão. Mas olha, Fabão, você destruiu a vida da menina. Olha, na menina, o cacete. Gente pra caramba. O que deve ter de gente sofrendo? She lost her job. Várias pessoas no caso bizarro. She lost her job. She lost her job. Lost her. She's lost her job. She's working at her. She's working at her. She lost her job. Oh my God, Nawa. Não, sério. A quantidade de pessoas no grupo. Que não ouvem mais a Adele. Mas o sotaque que você faz realmente é o da Adele. É o da Adele. Não, o da Adele é impossível de entender. Como é que é o nome? É Glotty, uma coisa assim. Não tem Glotty, uma coisa assim. É que come. É, que é por causa da região. Que é do norte. Porque o do Cumberbatch, ó. Cumberbatch, ó. É do Benedict Cumberbatch. É aquele meio Lorde, né? É, Lorde. O que eu acho foda mesmo. O da Adele é impossível de entender. O da Adele, tanto que tipo, ela, se eu for ver alguma coisa assim, legenda da Adele, eu não consigo entender o que ela fala. O negócio que não dá pra entender mesmo, tipo assim, que é o meu favorito, inclusive, é o dos filmes do Guy Ritchie. Aqueles caras tipo, oi! Que é tipo meio de classe operária, assim, eu acho os mais foda. Que é Vince Paul, o nome daquele ator, que é bem um inglesão, assim, fora. Tá nos filmes do Guy Ritchie. Do Jogos Trapassos e Dois Canos Fomegantes, né? Obrigado mesmo, olha. É Lock, Stock and Two Smoking Barrels. O meu inglês é o inglês da... Yorkshire. Yorkshire, of course. E da... To the Swenton. Mas sabe o meu sonho? Um dia você imitar inglês a escocês. Eu vou ter que ouvir, eu talvez nunca tenha escutado o escocês. É bem diferente, assim, é bem esquisitão. E é tipo assim, é um negócio assim, quando eu fui lá pra tipo, quando eu fui pra Escócia, pra Edimburgo, que eu falo Edimburgo, mas Edimburgo, Edimburgo, Edimburgo. E aí, eu fui visitar o Lago Ness, que eu queria ver, né, o monstro. O que você trouxe de boa, de lembrança de lá? Essa parte é legal. O próprio monstro. Pode entrar, Tiago! Não, mas aí eu fui lá pra visitar o Lago, né, e eu falava Lake, né, porque eu pensava Lago, Lake, Lake. E é Lock que escreve e fala Lore. Igual o do Black Mirror. É, o Black Mirror tem um episódio, que é o inglês escocês. Então assim, é um inglês muito, eu acho maravilhoso, mas assim, é bem difícil de entender. A parte boa é que eles são mais legais que os ingleses, então eles são, é tipo como se os brasileiros tivessem transado com os britânicos. Tem um vídeo no YouTube, fica aí a recomendação, que é o, 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 um escocês, depois eu posso achar e você coloca nas coisas. É um escocês falando, falando, o sotaque mais difícil da Escócia. Realmente não dá pra entender o que o cara tá falando. Você sabe que é inglês e você sabe que é escocês. As palavras não dá pra entender. Não dá, é bizarro. Manda que eu vou colocar, pedir pra Bruna, pagar lá no caso de lá, é bizarro. Esse e tem o sotaque agora que eu tô treinando muito, que é o de calabassas. Calaba... Não, eu consegui falar calabassas, que é tipo assim... O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, como que é? O que você está fazendo? É tipo, tipo... Bible. Isso é, isso é... Isso é tão confusante pra mim. Porque... Kim, o que você está fazendo? Eu estou ouvindo um podcast, você sabe sobre isso. A gente vê que não sabe, a gente tá falando do sotaque da... De Kim Kardashian. Como que é o nome? Calabar? Calabassas. É onde elas moram. Calabassas. Que fica ali perto de Los Angeles. Los Angeles. Só que fica em uma outra cidadezinha. Se você não sabe quem é Calabassas, você não sabe sobre a história. E agora, vamos para as indicações. Foi você que viciou ele, né? Foi a primeira pessoa a falar assim... Migo, você já assistiu The Kardashians? Eu falei assim, não. Não, eu sentei ele no sofá e fiz o que eu faço de melhor. Quando as pessoas vão em casa. E aí, meu filho, agora até Júlio está viciado em Kardashians. É perfeito. Agora vamos parar. Puta, mas é tipo, realmente, It Follows, aquele filme, né? It Follows. É a minha indicação. Indicação. Ah, boa, It Follows. É incrível. Corrente do mal. Eu vou indicar a Kardashians. Gosto. Gosto. Mas tem assim, peraí, vamos lá. As atuais. Keep Nup with The Kardashians. E The Kardashians. The Kardashians. É, The Kardashians é atual. É atual. The Kardashians é o Keep Nup, só que polido. Eu acho que o The Kardashians atual, agora, é o Keep Nup, só que polido. É, não. Elas escolhem mais o que vai pro ar. Mas, politicamente… Correto. Normal. Agora, o Keep Nup… Perdeu a graça em relação a… Não, não. É uma pergunta. Não, porque a vida delas é muito… Bom, eu tenho curiosidade de tudo que ela faz. Eu também tenho. Eu queria fazer parte da família. Eu tenho esse… É, eu também, por causa de grana, né? Não. Ah, então bem. Eu tenho a minha preferida, que é a Khloe. Khloe. Minha preferida. Qual é a do Travis? A do Travis é a Kourtney. É a Khloe? Não, a Kourtney. Do Travis do Blink? Do Travis é a Khloe. É isso. É a Kourtney. É ela. Você gosta dela? Não, nem um pouco. Ele não gosta. Ele não gosta nem do Travis. Aí, Travis, negócio aí, Charmãozão. Ele é fofo. Não, mas você ama a banda. O que que é isso? Ele tá chamando o Travis pra brincar? Tô ameaçando o Travis. Eu gostava do Blink, mas na época do Scott. O Scott saiu porque ele era alcoolista. Não tava dando certo. Triste, né? Não sabia, não. E aí, o Travis entrou. Mas, até aí, tudo bem. O problema é que o Travis, agora, ele começou no futuro. Ele viveu muito celebre. Você viu que ele não veio pro Brasil? Ai, tô com a mão tão machuca. Ai, tô com a mãozinha. Ai, eu acordei com a mãozinha tão molinha. A mãozinha, a mãozinha. Ele fez exatamente a mãozinha de mamolinha. Mãozinha, a mãozinha. Tanto que atrasou um ano. Mas vou ser sincero. Puta bateria, você ouviu ao vivo lá. Ele é bom, ele é bom. Ele bate bem. Aí, Travis, você toca bem. Você tá. Tá. The Kardashians. Você falou com a gente qualquer? Ou It Follows. Ou It Follows. Corrente do Mal. Você já viu esse filme, amigo? Fudido. Eu falava pra gente assistir. E vai ter o Dois também. Vai ter o Dois. Vai ser ruim. Não, mas tá meio que anunciado faz tempo. Não sei nem se vai ter, viu? Já perdeu o timing, né? Eu vou indicar… Ai, meu Deus. Vocês assistiram aquele lá do Lugar Silencioso novo? Ai, não. Ainda não. Tô louca pra ver. Tô doido pra ver. Mas vamos ver no cinema? Vamos. Arrasou. Vamos, vamos, vamos. Quero ver. Parabéns aí, viu? Trouxe uma ideia de rolê pra vocês. Falando em cinema, vou dar uma indicação de um filme chamado… Você viu na cabine? Eu vi numa cabine, esse eu vi numa cabine. Não, mas não vi numa cabine. Vi numa cabine. Vi numa cabine. La Mesita del Comedor. Hummm. E traduzido, a mesinha de centro. A mesinha do ativo. É. La Mesita del Comedor. Gente, é um filme pesado. Então, se você não gosta de filme tipo… Não, não é pesado. Pesado de triste ou pesado de… Não, não. Pesado psicológico. Você fica tipo assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, assim… Tipo Las Vontrie. Tipo Las Vontrie. Tá. O Las Vontrie, ele talvez seja um pouco mais intenso no visual. O filme, ele não mostra muito, mas tudo que acontece, você automaticamente entende. Tá. E você fica tipo assim, ó… Sabe? La Vontrie é muito choque pelo choque. Não, gente. La Vontrie é choque, sabe? Naquele… A casa que Jack construiu, eu fico assim, ó… É. Terminou o filme, eu tava visto… Eu não vi esse até hoje, sabia? Nossa, é bizarro. É bizarro. Mas é bom, não é? É bizarro. Bom, 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 bom. Eu gosto muito do filme. Ah, mas eu gosto muito do… Mas La Mesita del Comedor é um filme, não sei se é espanhol ou argentino, mas é um filme pesado, assistam. É um filme de terror, mas ao mesmo tempo ele é mais um terror psicológico, que é um cara que compra uma mesa de centro e essa mesa de centro, o cara, quando ele fala, ah, trate bem a mesa de centro e ela vai te tratar bem, o cara querendo vender mesmo a mesa. Ah, esse vidro é inquebrável e tal. Spoiler, quebra. Quebra. E daí, meu amor. Nossa. Falando em mesa de centro, posso indicar uma coisa rápida? Pode, toque, toque. Tem no YouTube, tem no YouTube, chama Caixa Misteriosa, acho que é o Presente Misterioso. Ah, que é o cara que sai da caixa. Eu nunca vi esse curta. Assiste, tem 10 minutos. Foda. É bom, é? É bom. Ah, então vale a pena que ele filme. Tipo, no YouTube tem vários curtas bons, aí fica a dica. Tem esse, tem o do There's Something Wrong With The... Ah, The Jones. Ai, esse destruiu minha cabeça. Esse é desgranhamento. Ai, gente, esse é muito pesado, muito pesado. É do Ariaster, né? Pô, o Ariaster é uma doidão, né? É do Ariaster. É do Ariaster. É o primeiro pesadíssimo. É bom, bem filmado, tá? É bem pesadinho. Mas é, se quiser ficar desgranhado das ideias, sai. Nossa, fica desgranhado. O da caixa misteriosa, pelo menos dá pra se divertir. Dois reais é uma caixa misteriosa. A gente deixa aí pra você. Deixa aí pra vocês. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetik. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetik. 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 Obrigado.